A Bethesda acabou de anunciar na Quake com o Quake 2 remasterizado E eu já tô jogando há um tempinho e eu tô adorando a experiência, manos E é muito legal, porque eu tenho um passado com o Quake Mas não é o passado que você tá imaginando E aí, eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Demos um pause no Baldur's Gate 3 Sim, o único jogo que conseguiu me fazer dar um pause Realmente me distrair, me tirar ali, fazer até eu esquecer o Baldur's Foi o Quake, porque ele é realmente bem divertido, manos E eu tenho sim uma história Quando eu era muito novinho, eu ia na locadora alugar os jogos E tinha lá o Quake 64 O Quake 64, inclusive, que faz parte dessa coleção Quando você compra o Quake 2 Remastered, né? Você tem acesso aos jogos clássicos sem nada mexido Inclusive com acesso aos mods que estão disponíveis Tem o Quake 2 remasterizado Então agora ele roda até em telas 4K, ultra-wide A ideia é realmente do jogo ter sido adaptado, né? Eu diria que ele até foi otimizado para as máquinas de hoje em dia E tem o Quake 64, enfim O Quake 64 eu jogava bastante na época também Porque às vezes eu ia na locadora e eu falava Mano, acho que eu vou alugar esse jogo E a primeira vez que eu fui alugar O cara do locador falou Ó, mano, esse jogo ele é bem adulto, né? E aí eu não tinha problema, né? Minha família não pegava, então eu peguei Mas hoje eu entendo que ele quis dizer que eu era o ser bem adulto, né? Eu não sei se na época eu estava realmente preparado Para enfrentar o nível de desafio que é jogar um Quake, né? E foi muito legal Porque a hora que eu peguei esse Remastered Cara, eu me transportei para aquele tempo Que eu sofria no jogo E eu estou sofrendo nesse Quake Eu morro muito É muito engraçado Porque hoje eu tenho aí uma certa experiência com jogos de tiro hoje Mas ele é diferente, mano Ele é uma questão de uso de recursos O level design dele é bem simplificado também Eu não lembrava muito disso Mas é tipo assim Pô, você tem que chegar em uma porta X E aí para abrir essa porta X Você tem que ir matando inimigos até achar um botão Você encosta no botão Você não tem botão de ação, né? Você encosta no botão Ele aperta E aí você volta Aquela determinada porta abriu E você vai avançando no mapa E algumas vezes quando você vai avançando Você rejoga alguns mapas É um negócio meio doido mesmo Você volta para o mapa E aí você tem novas habilidades, né? Novos cartões, novas chaves Para liberar outros caminhos E aí ele respalna uns inimigos diferentes ali Mano, é realmente bem sofrível A gameplay de difícil, né? Então eu estou apanhando bastante Sobre o desempenho do jogo Realmente ele está com uma resolução muito legal Mas ainda assim ele manteve a essência do jogo clássico Então o visual, ele está bem old school Um gráfico bem quadradão Outra coisa que o cara falou que o jogo era adulto Quando eu era moleque, né? Realmente tem a questão do sangue Eu lembro o quanto que essa parada Quando eu era moleque me chocava, assim, né? Então você dá o tiro e os inimigos explodem, né? Os inimigos, inclusive, que são esses Stroggs, né? Que é uma raça alienígena E pelo que eu entendi Eles vão se construindo Com pedaços, né? De outras espécies Que eles foram dominando, destruindo no espaço, né? Então é uns bichão feião As cabeças de monstro Uns braços robóticos Enfim Cara, está saindo de novo Uma experiência bem legal Nunca fui jogador de Quake, né? Eu sei que teve a galera que jogou muito Tem até um cenário competitivo superativo Você falando sobre multiplayer O jogo ele vem com opções de co-op Vai vir com... Vai voltar também o esqueminha de partidas de disputa, né? E é um negócio bem frenético, mano Acho que dá para dizer que esse aqui É um dos jogos que um tio hoje vence um sobrinho, né? Porque é uma doideira, mano É pular para todo lado É explodir É uma arma muito doida É granada É lançar míssil É realmente um negócio bem rock'n'roll, tá ligado? Bem old school Para quem curte um jogo, né? Que eles tinham mais frenético Sanguinário Destruidor Quake 2 Veio com tudo Agora, né? Agora uma parte... Ah, tá? De desempenho ainda, de novo Ele vem com essas melhorias O áudio do jogo é maravilhoso também Mas... Eu tive algumas quedinhas de frame, cara O que foi bem estranho, tá? Porque o meu PC é bem potente Como vocês sabem Eu não sei se eram quedinhas de frame Que dariam uma diferença muito gritante No vídeo, principalmente Porque, mano Eu provavelmente estou jogando com um framerate lá no alto Mas às vezes eu senti umas quedas, tá? Principalmente quando era um momento um pouco mais frenético Então, quando tinha muito bicho voando Muita coisa na tela E eu dando tiro Eu explodindo Às vezes dá umas travadinhas Não sei se eles vão melhorar isso, né? Eu estou jogando uma versão de Early Access Não sei se eles realmente otimizam isso no lançamento Todo jogo sempre tem um patch de Day 1, né? Mas eu senti um pouquinho dessa queda de desempenho Então fica de olho, tá? Porque eu não testei nenhuma outra máquina Só no meu PC E foi esquisito Foi esquisito eu ter essas quedas de frame Não esperava ter Ainda assim, a experiência do jogo Foi bastante fluida pra mim, tá? Ele também chega no Xbox Play Anywhere Então você vai poder usar o seu progresso Xbox, Windows e xCloud Ele vai ter opção de giroscópio Ele vai chegar pra Play 4, Play 5 e Switch Ele também chega pros Xbox, né? Porque a Bethesda agora é da Microsoft Então assim, ele tá chegando pra todo mundo Inclusive o suporte da nuvem, tá? Não é muito meu estilo de jogo Agora eu mais sou a minha opinião Não é muito meu estilo de jogo Hoje em dia eu gosto de um negócio mais voltado pro RPG Mais voltado pro desenvolvimento mais gradual Pro grind Apesar dele ter um negócio Um sistema muito bacana de acúmulo de equipamentos De você fazer uma gestão ali E toda vez que você morre, né? Você volta no começo do mapa Com seus equipamentos zerados, né? Então é sobre você realmente otimizar A repetição do seu desempenho naquele mapa Então você entender onde os inimigos aparecem Muda a sua estratégia, né? Então, pô Tem uma hora que você percebeu Que os inimigos estão surgindo daquela porta Aí você morre E na próxima vez que você vier Quando você chegar naquela porta Você vai mudar um pouquinho o seu posicionamento Então tudo isso funciona muito bem É um clássico muito bem valorizado na história Não é muito meu estilo de jogo, né? Eu queria muito jogar pelo desafio Por lembrar como é que era Por lembrar dessa sensação de Voltar da locadora aquele jogo Colocar, mano, eu passava uma raiva Eu não entendia, né, velho? Então foi uma experiência nesse sentido Bem interessante De navegar de novo e de jogar Ainda assim não é muito meu estilo de jogo Não acho que eu vou jogar muito, não Ele veio todo atualizado Eu tocou o jogo na Steam, né? Então ele vem com as conquistas da Steam E tudo mais Então eu sei que vai ter uma galera Que agora vai pegar pra capar nesse jogo, né? Eu imagino que uma galera ainda mais das antigas Vai ter a possibilidade de jogar ele Com desempenho legal Numa tela maior Tem a galera que... Muita gente tem o Ultra Wild, né? O monitor gigantão lá Eu acho que vai ser uma experiência bem legal É, pras pessoas realmente darem uma mergulhada no tempo Ele manteve toda a essência Que eu me lembro, tá? Não é um negócio que pra mim é muito, tipo Pô, de novo É uma memória muito, muito fresca De uma infância Não é uma memória muito fresca E é de uma infância muito distante, né? Mas realmente Eles manterem o visual e tudo mais Eu achei bem legal Em partes eu acho que eu prefiro O que o Doom fez recentemente, né? Com o jogo novo É, não sei, por exemplo Se vai ter um anúncio de jogo novo hoje Na QuickCon É, enfim Não faço ideia Mas eu prefiro aquele negócio Que realmente você traz aí Você coloca super gráficos e tal Mas eu entendo Quem eles querem alcançar Eu entendo o que tem ali por trás do jogo É a ideia de realmente É, é Tocar nessa nostalgia, né? Se pegou em mim Que não fui um jogador de Quake Eu imagino que os jogadores de Quake Vão ficar bem felizes Até porque Nessa... Nesse... Nesse jogo, né? O pacote do Quake Ele vem com o The Reckoning E o Ground Zero E o Call of the Machine Que é uma experiência inédita do Quake, né? Então eu acho que Vai pegar a galera das antigas muito bem É um jogo... É um ano muito complexo Para videogame É um ano que está saindo jogos Jogos muito bons Para todos os públicos Então é muito legal Que eu acho que o jogador de Quake Vai ter o seu jogo ali, né? Vai ter a sua base para voltar No geral é uma experiência bem divertida E eu acho que se você Conhece Quake É importante que você Pelo menos tenha um pouquinho Da experiência aí Para você sentir um pouco da vibe, né? Lembrar um pouquinho Acho que a nostalgia vai ser gostosa E se você é um jogador de FPS Que você nunca jogou, né? Eu acho que ele chega direto também No sistema de assinatura Não tenho certeza Se ele chega no Game Pass Provavelmente, né? Eles vão anunciar tudo certinho hoje Mas se chegar no Game Pass Se você é um jogador de FPS Eu acho muito que você deve Pelo menos experimentar Essa doideira Foi muito legal Porque as duas vezes Que eu peguei o jogo Para jogar aqui Foi a única coisa É o único jogo Que conseguiu tirar a minha mente Do Baldur's Gate real, sabe? Tipo, de eu estar ali Distraído, focado E não lembrar do Baldur's Gate Realmente tentar Passar cada desafio Vencer as lutas, né? E me divertir ali na gameplay Mas é óbvio que agora A gente volta com tudo Pro Baldur's Gate Mas é um belo jogo Muito obrigado, Bethesda Pelo convite Enfim, é isso aí Tamo junto Até a próxima E conta aí pra mim Qual que é a sua história com o Quake? Eu gostaria de saber, pô Eu tive essa Ah, eu tenho uma história legal também Eu tenho um primo meu Que alugou o Quake E aí ele chegou muito longe No jogo Muito, muito, muito longe Mas chegou numa fase Que ele considerava impossível E aí ele devolveu a fita E xingou o cara da locadora Ai, coitado O cara da locadora Não tem nada a ver Esse jogo é impossível Se você não tiver lugar aí Tinha nem perto Eu era bem ruim E ainda sou Jogo difícil Mas é legal Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo De novo, obrigado, Bethesda Pelo convite Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau 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 Tchau